Saudações habitantes do dominário, aqui quem vos fala é o Rolf e estamos começando mais uma fábrica de comando E é isso aí meus queridos, estamos voltando aqui para mais uma semana de deck tech com vocês Para essa semana a gente trouxe ele a pedido dos meus padrinhos lá né Nosso grande Matas Fendseeker Um general nas cores Mardu, ele custa uma vermelha, uma branca e uma preta 3 barra 3, criatura lendária vampiro, tem ameaçar e no começo da minha endstep Eu coloco um marcador de recompensa na criatura que eu controlo Quanto aquela criatura tiver aquele marcador ela tem Quando essa criatura morre, cada oponente compra uma carta e ganha 2 vidas No caso cada oponente do controlador daquela criatura Da Matas é um deck que eu tive no físico, joguei muito tempo Então eu tentei dar um re-adaptado aqui nesse valor orçamentário Que é meio difícil né, tem algumas cartas chaves que estão num preço um pouco mais caro Mas ainda assim acho que o resultado ficou bem interessante e bem legal Matas que neste momento de nossas vidas ele está pela bagatela de 9873 Como vocês estão vendo na tela aí E antes de começar vamos àquele nosso grande aluncio A loja parceira do canal, a MTG Store né O link da loja está aí na descrição Vai lá conferir, aquele produto selado no precinho é lá na MTG Store E voltando aqui propriamente ao deck tech em si Começaremos aqui com 7 montanhas, 7 planícies e 7 pantanos Comod Tower, Nomad Outpost Para gerar das 3 manas do General Comar Exótico aí também para estar nos oferecendo uma gama de manas maiores Kellen's Loaf que tem tipo né, Pantano Montanha Os Guild Gates né Caves of Coilos e Chamblin Vent Chamblin Vent inclusive é uma main landzinha aí e tal Meridian Landscape, Evolving Wires Tethermorphic Expense E Rock Tarpeach Para a gente estar buscando, filtrando aí nosso deck Como é o deck de 3 cores Ele tem que ter um acesso mínimo aí pelo menos as manas da corna Passando para as lendas utilitárias Temos essa torre do relicário Que não nos deixa ter o número máximo de carta na mão Esse trono da cidade alta Não vai nos tornar um monarca né, aumentando assim nosso draw Mas provavelmente a gente vai ver que a gente controla bastante a mesa E está conseguindo aí manter o monarca E por fim essas cavernas criptias aqui né Que você paga um Sacrifico e dá um draw E só ativa o seu controlo 5 ou mais terrenos De Ramps O nosso querido e clássico Sol Ring Para a mana em color Mind Stone Que gera uma mana em color Mas tem a possibilidade de pagarmos um genérico Sacrificá-lo e comprar uma carta Heraldic Banner Ele entra e escolha uma cor As criaturas da cor escolhida ganham mais um mais zero E adiciona uma mana da cor escolhida Olhando aqui minha lista por alto Eu recomendo que escolha um preto Que é a maior quantidade de criaturas do deck Os três cinetes aí Rakdos, Orzhov e Boros Commander Sphere e Firemind Vessel Para estar gerando mana de outras cores aí né E para fechar aqui Temos esses dois talismãs né Talismã da Convicção e Talismã da Hierarquia né São novas de Modern Horizons aí né Um gera mana das cores Boros Para dar um de dano em você E o outro gera mana das cores Orzhov Dutores, temos esse tutor diabólico E esse final portion Final portion ele tem um drawbackzinho aí Que ele bota uma carta na sua mão no cemitério Mas ainda assim é interessante Remoção O Return to Dust Se você joga na sua man Você exila um artefato e um encantamento E o crushing corta band você pode escolher né Você exila... escolhe um ou ambos né Aí você exila o artefato e o encantamento alvo Oblivion Ring né Clássico aí Não precisa nem falar muito Despark Que você exila permanente com o cemitério 4 ou mais Terminate Que destrói a criatura Ela não pode ser regenerada Crackling Doom né Instantane aí Gator de dano em cada oponente Cada oponente sacrifica a criatura com o maior poder Entre as criaturas que ele controla Generous Gift Que é o Beast Reef em branco Que você dá um elefante 3-3 O que é importante também Para os oponentes tendo em criaturas Para você dar alvo na habilidade do Matas Gole Meteoro Quando ele entra destrói permanente não lente Componente controla Mortify Destrói a criatura ou encantamento alvo Nosso Cássico Chiclemau Como diz a galera do meu playgroup né Shookmau Ele tem Evocar Quando ele entra destrói Tem Medrontai Quando ele entra destrói a criatura não Arterfato não preta alvo Hunter of Ray Blights É que é cinético a habilidade do Matas aí Ele entra e bota o marcador mais uma no criatura que eu não controlo Tem a habilidade de pagador genéricas e uma preta Destrói a criatura alvo com um marcador nela Não necessariamente o marcador mais um mais um Pode ser aquele marcador de recompensa O trio Maligno Flashbag Marauda Executor Empiedoso E Peggy Crafter né Ele entra e todo mundo sacrifica uma carta E o Peggy Crafter tem um plus né De poder ter que sacrificar por Nelsvalk Ou descartar uma carta se não puder Custódio Elite Ele entra e vira um monarca E toda vez que eu vira um monarca O Jogadolf sacrifica uma criatura Vanas Hunger Tem a CND Se tiver 10 ou mais permanente Eu ganho a benção da cidade E cada porém ele sacrifica uma criatura Se eu tenho a benção da cidade Ao invés disso cada porém ele sacrifica metade Desses criaturas que ele controla E a gente já começa agora Fudendo o combate né A gente tem essa ideia que é Ele é muito bom em fuder a vida dos oponentes Mas como a gente começa fudendo o combate Primeiro com esse Master of Warcraft É uma instantânea de custo 4 aí Só pode ser jogado antes dos atacantes serem declarados Eu escolho quais criaturas atacam esse turno E escolho como cada criatura bloca esse turno Warstall Encantamento vermelho aí Que faz toda vez que um oponente vira um terreno Para gerar mana Eu viro todos os terrenos dele Ou seja Tá aí Tô ajudando a não tomar counter Nossas mágicas E se uma criatura com banho de control Ataca Todas as criaturas atacam Se estiverem aptas Também muita maldade Written of the Raging Storm Que a gente tá fazendo aí 1-5-1 Pro turno nosso E dando 1-5-1 Pros oponentes também Fazendo assim O A gente tem como bater E os oponentes tem como ir se batendo Por mais que Os Lighting Rages Não peguem A habilidade do Matas né No nosso turno Mas assim É interessante Pelo Fortezinho Maroto Temos esse Kazoo Tirando os penhascos Toda vez que uma criatura com banho de control Ataca Se eu sou jogador defensor Eu crio uma ficha de jogo 3-3 É menos que ele pague 3 para cada criatura Temos esse Esse Beird Dominare Também é lendário em comum Tem Vigilância E criaturas não podem atacar Me atacar ou atacar um Planezoca Nem que eu controlo Pelo menos que o seu jogador não pague 1 Ele casou na mesa E tá custando 4 para bater na gente Temos essa Curse of Disturbance Esse encanto jogador Toda vez que ele Queira aquele jogador atacado Eu crio uma ficha dos dois zumbis pretos E cada oponente que estiver atacando Também eu faz É E ai além de Tirar o foco da gente Ainda alimenta As fichas para o Matas né Pus também esses Trainzinhos Marotos aqui né Que é esse Decade Marquesa Quando ele então vira um Monarca E esse Revenge of Ravens né Que é a carta nova de Eldraine aí Toda vez que uma criatura ataca Me ataca ou ataca Com a companhia que eu controlo Toda aquela criatura Perde um de vida No caso do decreto E ele perde um de vida E ganha um de vida No caso do Revenge Pus E a gente precisa de drenar os oponentes Quando a gente ataca Que a gente vai ter sempre Bicho na mesa Ao contrário dos nossos oponentes Que é essa Campanha de Vingança E esse Brutal Horde Chief Ambos tem habilidade que fala Toda vez que é uma criatura que eu controlo O jogador defensor Perde um E eu ganho um de vida E o Brutal Horde Chief Eu posso pagar Três genéricas Duas híbridas Entre vermelhas e brancas E criaturas que meus oponentes Controlam Bloca as turnas se estiverem aptas E eu escolho como Aquelas criaturas blocam Mais um jeito aí também De tá tirando As criaturas dos oponentes Começando agora né Amaldiçoar os oponentes Esse deck é muito divertido Porque você pode fazer isso Com força Temos uma cartinha nova de Eldraine aqui Essa Doom 4 Toad Um gastamento de custo 4 No começo de cada Mandação do jogador Que o jogador Sacrifica uma permanente Que não seja Land Nem Token E se aquele jogador Não puder Ele perde 2 de vida Eu compro uma carta Ganho 2 de vida Crio uma ficha 2 de cavaleiro Com vigilância Então eu sacrifico Doom 4 Toad Além de Doom 4 Toad Temos as Curses A maldição da vingança Toda vez que um jogador Casta uma mágica Ele bota um marcador nela E quando aquele jogador Perde o jogo Eu ganho X de vida E compro X carta Não X o número de marcadores nela Realidade Cruel Também uma Cursa Encanto do jogador No começo da manutenção Daquele jogador Ele seca a fim de qualquer atura O Planesol Porque se ele não puder Ele perde 5 de vida Curse of Full Wisdom Encanto do jogador Toda vez que aquele jogador Compra uma carta Ele perde 2 de vida E eu ganho 2 de vida E tem Madness 3 genéricas e 1 preta Captive Audience Não uma Cursa Mas é como se fosse Quando ela entra em jogo Eu escolho o oponente Ele ganha o controle dela Aí no começo da mutação dele Ele escolhe uma Que não ainda foi escolhida O total de pontos de vida Ele se torna 4 Ele descarta a mão Ou cada oponente dele Cria 5 fiches de zumbi 2-2 E pra fechar as maldições aqui Temos esse Spendor Vassalador Que você encanta o jogador Você dá humildade Nas criaturas do jogador E ele não pode ativar habilidades Que não sejam habilidades de mana Ou habilidades de lealdade Temos agora um pacotezinho utilitário Que antes de eu propriamente Destrinchar a segunda metade Do deck tech Começando com esse cambau Que toda vez que o componente Casta uma mágica e não seja criatura Ele perde 2 Eu ganho 2 Agente de Erebo E Rack do Charme Pra dar Raid Grave Com um plus Que o Rack do Charme Ainda pode destruir um artefato Ou ser um finisher Que faz cada criatura Não de dano ao seu controlador Filigri familiar Pra fechar esse pacote De utilitários Que é onde ele entra Ganha 2 de vida E quando ele morre Eu compro uma carta Tem esse Oportunistic Dragon Ele entra Eu escolho um Humano Ou artefato Com o componente de controle Enquanto ele estiver em jogo Eu ganho o controle daquela Permanente Ela perde todas as habilidades E não pode atacar Ou bloquear Vão pra você estar roubando Um ramp do amiguinho Ou até mesmo Um general dele É bem interessante A gente precisa que os oponentes Tenham criaturas Pra poder usar a habilidade No matas E consequentemente Tá tirando vantagem pra gente E fudendo eles Coloquei esse dragão caçado Clackbridge Troll O dragão caçado custa 5 É 6,6 Tem voar e haste Quando ele entra em jogo Eu coloco 3 Fichas 2,2 de cavaleiro Com iniciativa Sob controle de um oponente alvo E o Troll É com 8,8 Atropelar e haste Quando ele entra Eu dou 3 bot 0,1 Pra um oponente E o Troll E o Troll Tem a habilidade Que no começo do combate Meio turno Qualquer oponente Pode sacrificar uma criatura Esse que ele faz Eu viro o Troll E eu ganho 3 de vida E compro uma carta Bem interessante também Nos faz tirar um valor Muitas criaturas nossas Tanto quanto os oponentes Também vão morrer Então por isso Eu pus esse Pequeno pacote aqui Um pacote bem interessante Na verdade De Drain Aqui esse Celebrantico El Esse Zulaportica Trot E esse Vampiro Vingativo Que eles falam que O Zulaporti e o Vampiro Toda vez que Uma criatura que eu controlo Outra criatura que eu controlo Morre Ele dá um de dano Em cada oponente Ele ganha um de vida E o Celebrantico Ele tem um plus É ele ou Uma criatura um Planezol Que morre Cada oponente perde um de vida E eu ganho um de vida E esse Sir Conrad O Sisudo O 554 Toda vez que outra criatura morre Esse também afeta Pega a criatura dos oponentes Ou uma criatura De criatura colocada No cemitério de qualquer lugar Ou que não seja O campo de batalha Ou uma criatura Deixe o meu cemitério Ele dá um de dano A cada oponente E tem a habilidade De pagar uma genérica Uma preta E cada jogador Coloca a carta do topo Ele mila a carta do topo Pra fechar aqui Em consonância né Como destrinchar as habilidades Do matas Apenas a nosso favor Começamos com essas visões Malévolas Na encatamento aí Dá um drago Se eu não Dá Mas o quente dele é Toda vez que um jogador Compra uma carta Ele toma um de dano É As visões Toma um de dano Inclusive a gente Então a gente As vezes não vai querer comprar tanto A habilidade do matas Dá vida né Temos agora essa duplinha aqui Muito cinética Que é Remédio adulterado E armistício O remédio fala que toda vez Que o componente fosse ganhar vida Aquele jogador Perde aquele tanto de vida Ou seja Morre um bicho O cara vai Perder dois de vida Se tiver o remédio Ou Vai tomar dano Se tiver o As visões na mesa E ele É muito sinérgico com o armistício Porque você pode Num late game Que você não tem muita coisa pra fazer Você pode pagar as cinco manas Comprar uma carta E ainda dar três de dano Fazer um oponente Perder três de vida Já pulando aqui Para os nossos finishers né Temos aqui essa duplinha Que eu chamo de Demonic Offering Oferendinha Que ninguém quer Que é esse Demonic Pact E no começo da manutenção Eu escolho Causa quatro de dano Na criatura ou jogador Eu ganho quatro de vida O oponente alvo Descarta duas cartas Compre duas cartas E Você perde o jogo O que que você faz? Você vai usar Essas Três Coisas aí Que não Fazem você perder o jogo E depois Você vai usar essa oferenda Que inofensiva E vai dar O controle desse encantamento Para um oponente Para na manutenção Dele Ele perder o jogo E por fim A nossa condição de vitória Suprema e indiscutível Que é esse Raven Reaches Toda vez que um oponente A criatura do componente Quando ela morre Eu faço uma ficha de tesouro A linha nos ajuda A rampar E no começo da manutenção Só com o controle Dez ou mais tesouros Eu ganho o jogo Então é isso Meus queridos Muito obrigado Você que não assistiu até aqui Mais uma vez Agradecer esses lindos Maravilhosos Padrinhos Se você quer saber como Ser um padrinho O link vai estar aqui embaixo Na descrição Padrinhos tem Decisões sobre temas de vídeo Gravam gameplays comigo Escolhem generais para os deck techs Até temas de vídeos Então até a próxima semana que vem Muito obrigado E fui